Um homem tentou entrar pelo teto de uma marmoraria para cometer um furto em Bertioga no sábado de manhã e acabou morrendo. Ele caiu do teto, bateu numa peça de mármore da marmoraria e acabou morrendo. Outra morte para lamentar, um turista de Itapevi, que ontem, mais ou menos uma e meia da tarde, se afogou em Praia Grande, estava em companhia de amigos no Balneário Flórida, foi prontamente resgatado pelos bombeiros, mas não resistiu e morreu. Todas as semanas, a gente lamenta aqui, morte por afogamento na Baixada Santista. Alguma coisa a gente precisa fazer para evitar. O turista de Itapevi tinha 25 anos e o perfil da pessoa que morre, a grande maioria, é jovem, entre 16 e 25 anos, como esse turista de Itapevi, Rodrigo. Primeiro, a questão do roubo, foi cometer um ilícito, acabou sendo vítima do próprio ilícito que ele iria cometer. Parece que ele caiu sobre um pedaço de mármore, Paulo, e além de machucar a parte do braço, com um corte grande, eu tive acesso a falar com um amigo perito da polícia nesse meio tempo, entre amanhã e agora, mas o que comprometeu bastante foi a lesão no tórax, que provocou um sangramento. Ele teve uma perda muito grande de sangue, se talvez tivesse sido atendido na hora, teria chances de estar recuperando, mas pela demora, até porque quando furtou fora de um horário de movimentação, é natural isso, ele não queria ser percebido nem visto, acabou vindo a óbito. Com relação aos afogamentos, é um assunto que é muito relevante, né, Paulo? A água deve ficar só no joelho, mas para o turista, vem numa excitação, numa vontade muito grande de desfrutar o fim de semana, às vezes um pouco alcoolizado, e não dá o desvio do respeito ao mar. Por mais que pareça mansa, sem maré, sem correnteza nenhuma, o mar é sempre traiçoeiro, você tem que respeitar até dizer cheio. Você vê pelas próprias ondas aí que você está vendo ao fundo, que não parece um dia muito movimentado, a água não está muito mexida, mas é exatamente nesse momento que o turista, que às vezes não tem um domínio da natação para poder sair de uma correnteza, ou muito menos com uma condição física naquele momento, às vezes está hebiopatologicamente comprometido, ele acaba vindo a óbito, sem sombra de dúvida. André, o Rodrigo é com exagero, né, joelho com exagero. Pode ser umbigo, né, aquela história de água no umbigo, sinal de perigo. Agora, joelho é demais, né? Já é muita precaução, não é, André? É, Paulo, eu vou desse antigo ditado, água no umbigo, sinal do perigo, mas realmente, assim, a gente que é da Baixada Santista e frequenta as praias, a gente sabe que o turista vem, às vezes ele começa, o maior período de afogamentos que eu vejo é entre 11 horas e 2 horas da tarde, por quê? Porque, às vezes, o turista chega na praia, ele começa a tomar uma caipirinha, toma uma cerveja, aí toma uma bebida alcoólica a mais, resolve ficar valente, entra no mar, resolve, que nem o caso lá, estavam em três brincando, e às vezes não vê que está sendo levado pela correnteza. Quando tenta lutar contra, aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Eu observo bastante, porque frequento a mesma praia há 20 anos, em Bertioga, e fico ali observando, conheço até os guardas, os salvavidas ali, né, converso com todos, e a gente observa que é sempre mais ou menos desse padrão que você citou mesmo, nessa idade, mais jovem, e normalmente, depois que eles ingerem alguma bebida alcoólica, ficam mais valente, acabam entrando no mar. Então, o mar é respeito mesmo, a gente que conhece as praias, o mar, a gente sabe que não tem como, a maré também, às vezes, muda muito rápido, a gente tem que prestar atenção no tempo, mas, Paulo, eu insisto que vale um trabalho de conscientização. Eu acho que as prefeituras, na Baixada Santista, das cidades com praia, com exceção de Cubatão, né, devem fazer um trabalho de conscientização maior com o turista. Quando ele chega, algum tipo de folheto, um aviso, ou faixas de indicação na entrada das praias, porque, realmente, todo verão, quando vem, vem esse grande número de óbitos aí, que acontece, em razão das pessoas entrarem na praia e não ter o devido respeito com o mar. Mas, eu acho, eu insistiria num trabalho de conscientização aí, de avisar que, realmente, com o mar não se brinca, não. ...eita mesmo essa conscientização, porque a gente até vê que os guarda-vidas, os salva-vidas, eles são rigorosos, eles advertem, eles usam um apito. Mas, a área de atuação deles é um pouco restrita. O distanciamento entre um e outro, no intervalo em que nenhum nem o outro salva-vidas vê, aí as pessoas abusam. Agora, Rodrigo, bem rapidamente, o que eu observei nesse fim de semana, nas praias de Santos, é que tem muita gente levando cachorro até para o mar, coisa que é proibido, não é? Sim, Paulo, cachorros, durante o dia inteiro, tenho notado, desde as sete da manhã até as dezoito, dezenove horas. Tem alguns proprietários aí, donos, que são mais cuidadosos, levam um saquinho, mas calar a possibilidade de contaminação, bicho geográfico, etc., é uma coisa real. Não sei se, por conta disso, da pandemia, resolvem extravasar um pouco mais, mas eu vejo, vejo também bastante gente de bicicleta na região da água, ali da beira da água, nos horários mais da manhã e final de tarde, e vejo veículos bastante também, Paulo. Havia uns quatro ou cinco do sábado naquela região da entrada para abastecer os carrinhos e etc., esse trânsito de veículos. Está certo que ainda não era um horário de pico, mas oito e meia, nove horas da manhã é um horário que está suscetível a muito mais gente do que às cinco, seis horas da manhã. Então, esses são os abusos que a gente tem notado. O alerta fica aí para que a prefeitura possa exercer uma fiscalização mais efetiva, porque até agora há um relaxamento muito grande. Agora, dos cachorros, dos animais, tem sido aí a qualquer hora do dia e sem o menor constrangimento feito frente às autoridades municipais. E aí O alerta fica aí para que a prefeitura possa exercer uma fiscalização mais efetiva para que a prefeitura possa exercer uma fiscalização mais efetiva.